Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande, tá bom? Pessoal, hoje eu vou estar trazendo a especificação desta placa de vídeo. Eu já tinha comprado ela faz muitos anos, essa placa, né? Acabei desfazendo dessa placa de vídeo. Essa é uma placa de vídeo da AMD R5-220. Ela tem 2GB de RAM, PCI Express AFOX AFR5-220-2048-D3-L9-V2, tá bom? Pessoal, vamos lá. A placa de vídeo da AMD R5-220 de 2GB, PCI AFR5-220-2048-D3-L9-V2, tá? GPU AMD R5-220-Barramento PCI Express 2.0-Memória DDR3-D248-MB, com clock de 550 MHz, tá bom? E interface de memória 64 bits, tá? A ficha técnica das suas especificações, o fabricante AMD, tá? GPU AMD, GPU R5-220, especificações de clock chega a 550 MHz, com a memória de 2 GB VRAM, especificações, memória DDR3 de 2,48 MB, com clock da memória de 1.166 MHz e a interface de memória de 64 bits. Ela possui conexões e saída DVI, saída DisplayPort e saída HMI. A interface é PCI Express. O segmento é Desktop. Refrigeração passiva, ou seja, quando se fala passivo, antigamente as placas de vídeo, daquelas placas de vídeo GP, elas eram, a maior parte dos dissipadores eram passivos, ou seja, não tinha ventoinha pessoal. Praticamente muitas perdas de desempenho, perdas até mesmo com defeito, artefatos, isso acaba abrangendo, acaba vindo o próprio defeito da placa, tá bom? Não falo essa placa pessoal, porque eu não sei qual tipo de qualidade que essa placa oferece após o desempenho, tá bom? Eu já usei essa placa, mas não forcei em jogo, essas coisas, nem nada. Somente foi uso pessoal mesmo, de Office, programas, Google e tudo mais. Beleza, pessoal? Bom, placa de vídeo aí da Fox, tá? É isso aí, iluminação não tem de LED, o consumo dela não especificado e dimensões também não especificado. Em outras informações que eu quero dizer para vocês, que a resolução máxima dela, D-SUB é de 2048 a 1536. DVI 2560-1600, tá? Bom, pessoal, não há perguntas e respostas sobre esse produto, tá bom? Mas se a gente for fazer uma análise mais profunda dessa placa de vídeo aí da Fox, né? Placa de vídeo da Fox, tá? Randeon R5, tá? Se a gente for profundo em suas especificações dessa placa, a gente vai ver que o fabricante dela é AMD, a marca é a Fox, a série R5 200 série, Randeon R5 200 série, tá? O modelo é R5 220 e a versão dela, tá? Que é AFR 5220-2048D3L5-V2. Qual memória? O tamanho da memória é 2GB, o tipo de memória gráfica é DDR3, a interface com a placa-mã é PCX-Bred 2.0, o bus de memória é 64 bits, e especificações com conectividade VGA, HMI, DL, DVI, D. A frequência da base do núcleo é 550 MHz. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, pessoal, tá bom? É uma especificação básica, mas vai ajudar para vocês aí, a vocês comprar essa placa de vídeo da Fox, tá bom? AMD, a Fox, Randeon R5, tá bom? O preço é baixo custo, pessoal. Praticamente, vocês vão achar ele, em média, de R$ 200, R$ 220, até uma ousada bem mais em conta, beleza? Inscreva-se no canal. Alexandre o Grande, e até a próxima, pessoal!